PELO RESPLENDOR PELO RESPLENDOR Só a sua presença faz o crente vencer E o pavio que fumeca ele vai aquecer Com a sua presença lhe fará acender Sua presença está neste lugar Eu posso sentir por glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová O impossível pra ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abre a boca pra lhe exaltar Este Deus tremendo está aqui com a sua glória Se for preciso ele para o sol, ele para a lua Ele abre o mar, ele fecha o mar Se muda gente, se converte gente Ele faz mais que isto pra te dar vitória Sua presença está neste lugar Eu posso sentir por glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová O impossível pra ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abre a boca pra lhe exaltar Sua presença está neste lugar Eu posso sentir por glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová O impossível pra ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abre a boca pra lhe exaltar Este Deus é fogo, mas também é água Que mata a sede Ele é médico, se é enfermidade Ele ensara, se é depressão Ele usa o som, ele usa o som Se o problema é porta, ele abre porta Até onde não tem parede Sua presença está neste lugar Eu posso sentir por glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová O impossível pra ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abre a boca pra lhe exaltar Pelo resplendor da sua presença Pelo resplendor da sua presença Brasas de fogo se acendem Eu preciso desta presença todo dia Na sua presença até a tristeza Salta de alegria